Você hoje em dia é mãe solo? Sim. Quão desafiador foi isso, essa transição? Eu não sou desde o começo, né? Eu morava junto com o pai do bebê. A gente se separou. Tem um tempinho. Mas mesmo antes, né? A mulher já se sente muita solidão. No pós-parto eu me sentia totalmente sozinha. Mesmo que minha mãe, que ele estivesse do meu lado. A gente se sente sozinha. A gente se sente uma solidão, porque independente que as pessoas possam fazer as coisas pra gente, é a gente. Meu filho vai acalmar comigo. Né? E tem muita mãe igual eu no começo que não aceita ajuda. Então, mamãe, se vocês tiverem, aceitem ajuda. Não vai fazer de vocês menos mães. Pelo contrário, vai melhorar a saúde mental de vocês pra vocês estarem bem pros filhos de vocês. Porque senão sobrecarrega, né? Sim. Eu já me sentia muito sozinha, né? Em alguns momentos. Ele também viajava bastante. Quando o Zulu tinha dois meses, ele ficou quarenta dias sem vir em casa. Então, eu já ficava mais distante, né? E depois a gente se separou, depois de alguns meses. É desafiador. É desafiador. É difícil você... Eu posso carregar tudo sozinha, mas eu não devo carregar tudo sozinha. Eu dou conta de tudo, mas eu não preciso dar conta de tudo sozinha. Né? É uma escolha. E você sendo mãe solo, você tem que resolver tudo. Porque uma lâmpada de casa é você que vai resolver. Você que vai cuidar da casa, você que vai cuidar de funcionários, você que vai cuidar do seu trabalho. É você que vai cuidar do seu filho. Sim. Também, do cachorro, de tudo. As decisões mais difíceis passam a ser só suas, né? Sim. Sim. Para nós mulheres, né? O homem deve ser o provedor do lar, né? Ele deve prover e ser provedor não é só questão financeira, tá? Não sei se vocês são cristãos, mas eu leio a Bíblia. E o homem provedor, ele prover segurança para o lar dele, para a mulher, tudo. Então, se a mulher não tiver que cuidar dessa parte, fica mais leve para ela cuidar da maternidade. Agora, você fazer tudo sozinha é um pouco pesado, sim. Foi um pouco pesado, mas depois aí de um ano e quatro meses, você está conseguindo lidar melhor, né? Sim. Hoje eu estou mais de boa com tudo. Então, as coisas vão entrando, né? Sim. Mas aí você já arrumou a profissional de confiança. Sim. Aí uma coisa se encaixa ali. Sim. Então, novos desafios vão surgindo, mas você vai encaixando, né? Surgiu um problema. Onde é que esse problema vai? Sim. Vai aqui, né? Agora que o Zuluzinho já está com um ano e quatro meses, eu já me sinto um pouco mais à vontade, confiança de deixar ele em casa. Se eu preciso trabalhar, então eu voltei a estudar. Eu estou voltando a fazer minhas coisas, né? Eu morava no Rio de Janeiro. Lá eu não saía muito, ficava muito com ele. E agora eu voltei para São Paulo em janeiro, no fim de janeiro desse ano. E agora está voltando a minha correriazinha. Só que eu tenho minha rotina e ele já tem a rotina dele também. E agora tem as aulinhas. Meu filho dorme da uma da tarde até às cinco. Que fofo. Então, a tarde já é o tempo que eu tenho livre para trabalhar. De manhã, de terça e quinta, ele tem natação. Eu sempre vou na natação com ele. Agora, de quinta, eu não estou conseguindo ir. Porque é bem no horário da minha aula. É muito difícil para mim. Às vezes sair, igual aconteceu hoje. Saí, meu filho nem acordou. Eu vou chegar em casa, eu vou ficar com ele até a hora dele dormir. Vou pôr ele para dormir. Só que vão ter dias que eu vou sair, ele não vai ter acordado. E vai ter dias que eu vou chegar e ele já vai estar dormindo. Sim, principalmente agora você voltando a fazer gravação. Trabalhar com TV, com cinema, que é o que você quer. Eu estava falando aqui que eu dei aula há alguns anos. E eu sempre gostava de levar alguns textos, algumas coisas para os pais na reunião. Que desse uma acalmada no coração. Porque a gente sempre se culpa muito. É sempre isso. E aí eu lembro que tinha um texto que eu gostava, todo ano eu lia para os pais. Que era essa rotina. Tipo assim, dele sair muito cedo, chegar muito cedo e só vir os filhos de final de semana. Então ele fez um combinado com os filhos, que era assim... Todo dia, antes dele sair e quando ele voltasse, ele passava no quarto dos filhos e dava um nó na ponta do lençol. Para o filho saber que ele passou lá e deu um beijo. Ah, eu já vi essa história. E isso é tipo assim... Não teve, não conseguiu falar, não conseguiu ver, não teve o tempo e tal. Mas você cria um vínculo do tipo assim... Acordei, ai, talonó aqui. Sabe? A pessoa passou por aqui. Ela me deu um beijo antes de sair. Então, você estava falando sobre... Aceita ajuda. Se você precisar, aceita. Não vai te tornar menos mãe. Menos mãe. E não vai mesmo. Porque se você tirar, sei lá, 3, 4 horas do seu dia com a ajuda de alguém para descansar. O restante das horas do seu dia, você vai ser uma mãe com mais qualidade de tempo. Não é a quantidade de tempo. Se você passar 24 horas por dia com o seu filho e estiver neurada, cansada, estressada, você não vai ser a melhor mãe. E eu sei que a pessoa quer. É óbvio que a gente quer. Então, é justo o descanso. É salubre. Sim. E nós que somos mães solos também, a gente precisa se preocupar também com a provisão financeira dentro de casa. Sim. Então, eu preciso trabalhar para que meu filho tenha uma vida estável. Eu prometi desde cedo que eu vou proporcionar tudo o que eu acho que seja de melhor para ele. Então, eu preciso trabalhar para pagar a babá dele, para pagar a nossa funcionária em casa, para pagar um bom lar para ele, para ele andar num carro seguro, para ele ter boas roupas para vestir. Eu preciso disso. Então, para isso, eu preciso abrir um pouquinho de mão de estar todos os dias com ele 24 horas. E ele vai entender isso. É claro. Não é isso que faz, né? Mesmo hoje, a gente tem a facilidade da tecnologia, né? Eu saio, mas eu não fico sem vê-lo o dia inteiro. Eu não vejo pessoalmente, mas... Você faz uma chamada de vídeo. O dia inteiro. Toda hora que eu posso. Eu vejo ele almoçando. Eu vejo ele à tarde. E a João me manda o dia inteiro, né? Eu falo, me manda todos os passos dele. Quando ele acordando, ele tomando banho. Ele passando creminho. É muito lindo. E é uma coisa muito doida, porque a criança ali, depois que para de ser o bebê que não tem a comunicação, que aí está todo mundo tentando se entender, né? O bebê fora, você adivinha no bingo do choro o que pode ser. Mas depois que passa esse momento, cara, as crianças são tão espertas para tanta coisa, entendem tudo. A gente fala isso, cara, parece que nasce com um chip, que já nasce... Sim. E as pessoas não conversam. Conversa, explica. Fala. Olha, estou indo. Estou indo trabalhar. Isso é importante para mim. É o meu trabalho. Eu me sinto feliz fazendo isso. Eles entendem, né? Eles entendem. E é importantíssimo que entendam, para não achar que o trabalho está tirando a mãe dele. Não está tirando nada. A gente tira a criança de bobo, às vezes, né? Pois é. Não vamos contar, nem perguntar nada para ele, nem explicar, porque... Sair escondido. É, porque a opinião dele não vai contar. Pergunte. Eu não lembro quem foi que veio aqui. Estou tentando lembrar se foi a Psy Mama ou se foi alguém que falou que a gente deixa de conversar com as crianças. Ela deu o exemplo da viagem, que ela falou... Foi ela que falou? Acho que foi ela. Ela falou assim, você fala assim, ah, não, mas eu planejei a viagem. Já planejei toda a viagem. Mas o seu filho está sabendo desse planejamento? Porque não adianta no dia só você ficar até ele enfiar no avião, porque você está há dois, três meses se preparando para a viagem. Ele, não. Então, você abriu um vídeo no YouTube, mostrou como é avião, falou, olha, vai subir, vai tapar a ouvida, é normal, acontece com todo mundo, não é só você, não precisa ter medo. Sim. Planejou o seu filho, deixou ele também. Principalmente quando a criança já entende a comunicação, né? Isso. E é muito rápido que entende. Saiu do bebê, já entende. Você consegue conversar. Claro, né? Ali nos níveis de diálogo possível com dois anos, três anos, quatro anos, mas você consegue conversar. Sim. Dá para explicar que vai acontecer uma situação. Eu acho muito importante a criança ter essa autonomia desde bebê do que ela quer ou não. Por exemplo, óbvio que ele quer derrubar minha casa, se eu deixar... Não estou falando disso. Mas, por exemplo, pegar no colo. Eu era aquela mãe, mãe de primeira viagem, eu estrelizava tudo, não deixava ninguém encostar no meu filho, não recebia visitas no começo. A casa é minha, você não vai vir, eu não quero. Pode ser parente, pode ser quem for, eu não quero. Lava a mão. Chegou na minha casa, toma banho. Você vai trocar a roupa que você estava na rua para pegar. Aí com cinco meses ele começou a engatinhar e lambeu o chão, né? Aí ele enfiava a Iana na boca, com a reação do cachorro, ele era tão rápido que não deu mais o que fazer. Só que as pessoas para pegar. A pessoa acha que criança é boneca, que pega se ela quiser. Não. O meu filho vai no seu colo se ele quiser. E o Zulu não é muito de ir com qualquer pessoa. Sim. Ele sempre foi uma criança muito simpática. Dá risada para todo mundo, né? Porque ele está rindo para você que você tem o direito de vir pegar meu filho no colo. Exato. Pegar na mão. O pessoal vinha e ia pegar na mãozinha dele e eu tirava. Eu falava, não, você não vai pegar na mão do meu filho. 90% das doenças que as crianças pegam até um ano de idade são transmitidas através das mãos. A criança põe a mão na boca direto. Tudo o meu filho enfia na boca até hoje. Tudo ele enfia na boca. Se ele achar um sapato que não chove, ele vai lamber para ver o gosto que tem. Assim. Eles conhecem pela boca. E às vezes a gente fica constrangida do não, né? Não pode ter esse constrangimento do não. Não precisa sair gritando, mas você tem que ser firme nesse momento, né? Sim, eu começo a falar, vai, como que eu vou fazer? Aí eu comecei a seguir. É Jéssica o nome dela? Que faz aqueles vídeos. Posso pegar? Não, não pode. Ah, Jéssica Diniz. É. Eu sigo ela. Aqui, né? Não. Não. Mas por que não, Jé? Não quero. Por que eu não quero? E as pessoas têm que normalizar. Eu não quero que você faça isso. É meu, é meu direito. Uma coisa é ser estúpida. Mas agora, não. Posso? Não pode. As pessoas veem isso como um super tabu, né? Acho que são os ignorantes. Mas não, eu só não quero que você encoste o meu filho. Você traga pra você ficar feliz e eu vou deixar meu filho em risco de pegar uma doença com você. Uhum. Quando ele era mais bebezinho, tinha super cuidado. Na verdade, sim, né? Depois, com o tempo, aí não tem jeito, né? Agora, na escolinha... É que tem aquele primeiro momento que não tá nem com as vacinas ainda. É. Não, vou, né? Agora ele já tem as vacinas. Ele já tem mais anticorpos. Eu tô preparada já pra hora da escolinha, que todo mundo dá o mesmo relato, que começa a ficar mais exposto, né? Vários vírus que tá todos os dias com outras crianças, muita gente. E isso é importante também. Essa exposição também é importante. Do jeito certo na hora certa também é importante. Sim. Né? Eu... O Zulu é criança sem a raiz, né? Eu não ligo, não. Eu deixo brincar na terra, vai na praia, ele ama comer areia. Acho que, no mês passado, a gente esteve no Rio, comprei um queijinho com alho, ele pegou o queijinho, assim, puxou do meu espetinho, passou na areia e comeu. E comeu. E tá bem. É. Tudo bem? Fazer o quê? Brinca na terra. Ele achou que era farofa. É. Às vezes ele achou um biscoitinho no chão da minha sala que ele tinha jogado ontem, ele pega e come. Não tem como controlar tudo, né? Hoje não tem como controlar, mas hoje as pessoas virem pegar ele, é ele mesmo que fala. Nã-nã. 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 Ele faz assim, ó. A gente faz assim, com o dedinho pra ele, ele prende, ele faz assim, ó. Que fofo. Nã-nã.